Assunto na Rússia Presidente do Conselho de Administração em Porto de Lí, Flávio Neves, onde responde a preocupação ex-presidente José Ramos Horta e a Média Social Conaba Orasne, Sidoquia Timur-Oaníde, sai capitão, ato carasic, Rona Croma. Flávio Neves reconhece, desde Tinarim, Ruação e Sinhito, a existência Rona Croma, até agora, em Manabe, sai capitão, no tripulantes e Rona Croma, mas a cidadão em Indonésia. Também é aportado ali o plano de promover Timur-Oan, sai capitão, no tripulantes, Rona Croma, mas precisa o orçamento. Desde Tinarim, Sinhito, Lona, Ita, até muito bem, até a data, lá é Timur-Oan, sai capitão, envolve-se, na tua vida, a tua vida, a tua vida e a tua vida na Croma. Esforço, né, a partir de Rona, 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 conselho de admissão, foi, né, e a objetividade, que é importante ali, mas, né, durante o meu mandato, para promover Timur-Oan, para criar a Croma. O programa, né, Rona, 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 Ita, ela implementa, também tem orçamento 2020, né, lá conseguem, né, então, ainda, né, Ita, ela conseguem realizar. Mas a espera que até 2021, o orçamento 2021 aprova, a gente vai começar a fazer um tempo que a gente vai começar a fazer uma crise da Cronomã. A gente vai saber que eles vão saber que os tripulantes. A CIDADE NO BRASIL